Vamos falar de segurança pública? Olha, um corpo foi encontrado no Rio Uruguai, pode ser de um rapaz de Marcelino Ramos que estava desaparecido. Olha, familiares de Orley Lopes, do Arte, de 25 anos, devem fazer o reconhecimento do corpo que foi encontrado por um pescador boiando na tarde da última segunda-feira no lago da usina Itá, na região de Linha Estreito, próxima à cidade de Alto Bela Vista, Santa Catarina. O Orley Lopes, do Arte, é natural de Marcelino Ramos e está desaparecido desde o dia 12 de junho, quando saiu de cá, do local onde trabalhava, e desde então não foi mais visto. De acordo com a Polícia Civil, o carro de Orley, modelo VW Santana, foi encontrado abandonado em Linha Gandina, no interior do município de Campos Novos, Santa Catarina. A Polícia Civil deverá apurar mais detalhes sobre a situação que envolve a morte do rapaz. Na necropsia, foi possível encontrar um ferimento de um perfuro na cabeça. O laudo detalhado da necropsia deverá ser entregue à Polícia Civil, que segue investigando este caso.